E aí galerinha ó tá vendo ó ó o rolamento do caminhão nosso como é que tava ó só o fim da picada ó olha aqui esse outro ó tá vendo ó ó nós que ele tá com defeito maior aqui aqui ó tá vendo aqui já tá condenado aqui é só sucata agora aqui já os novos ó cadê o xerébebel como é que abre esse trem aqui agora ó lá o rolamento novinho vamos pôr ele aqui tirar da capinha aqui o outro o outro também ó ó abre aí rapaz aí ó tá um novo aqui também ó ó então aí os parafusos também já tava meio ruim ó já tava sem rosca nas pontas ó como é roda da frente ó nós já trouxe tudo novo olha lá da onde que é ó tá vendo olha aqui agora a campana aqui nós já campando aqui a parte do tubo aqui nós já limpou tá tudo limpinho aqui ó agora eu vou bater essas capas do rolamento aqui para nós engraxar ele aqui aí como é que nós faz né coloca a capa do rolamento aqui ó e chega a marreta para arriba batendo devagarzinho até ele chegar no lugar dele do outro lado a mesma coisa então deixa eu parar aqui para nós fazer esse serviço aqui aí depois na hora que eu bater aqui e coisar tudo essas duas capas aqui aí eu bato mais um ar um tupo ele de graxa morto e resolvido nosso problema ó xeré bebel novinho ó novo é novo né ó então vamos lá montar essa capa aqui agora outra coisa tá galerinha uma dica importante aí na hora de montar aquilo lá ó o certo seria na prensa mas não vou pensar que ele não vai montar ela lá agora usa um óculos de proteção na hora que vocês vão bater porque pode quebrar a casca daquela daquela parte lá e voar no olho da gente então monta monta com um óculos e aí 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 Vamos lá. 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 Fora. Vamos lá. 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 Ó. Ó. Tá novinho aqui ó. Não machuca nada o rolamento que é um aço muito resistente. Olha lá por de dentro como é que ficou. Tá tudo limpinho ainda do mesmo jeito. Agora nós vamos montar aqui o rolamento. Enchei o rolamento de graxa. Depois enchei aqui por de dentro de graxa todinho com a engraxadeira. E talvez. Eu não sei. Mas aquela pontinha aqui. Que parafusa aqui. Para tampar o rolamento. Estou com a ideia de colocar um biquinho de engraxadeira. Para nós não precisarmos ficar desmontando isso aqui. Só chegar e apertar com o biquinho da engraxadeira. Igual que eu fiz nessa roda traseira aqui ó. Quer ver? Ó. Fiz dos dois lados ó. Aqui eu meto o bambu de graxa ó. Ó. Beleza pura. Do outro lado a mesma coisa. Como ali na tração não tem problema. Então tá resolvido o problema. Então. Aqui agora. Aqui ó. Enxeré bebel aqui ó. Aqui eu faço um furinho aqui ó. Faço um furinho. Põe um biquinho de engraxadeira. E resolvido o nosso problema. Não vai atrapalhar um dia da manhã nós mexer com a chave. Vai ficar resolvido o problema. E agora eu vou dar uma paradinha aqui. Porque eu vou limpar o biquinho da engraxadeira ali. Para nós montar o rolamento. E montar a capa do rolamento. Aí galera ó. Graxa novinha aqui ó. 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 Ó que graxinha bonita. Vamos lá fazer isso aqui ó. Ó. Depois lá no eixo eu meto mais graxa no pé da orelha dele aqui. E agora acho que vai minha lata de graxa tudo embora. Mas tem que engraxar galera. Porque esse rolamento aqui ele não é barato viu. Peça num rolamento caro. Olha só. E aí? E aí? Ó. E aí? É sério. É sério. É sério. não tá com dó de graxa não tá galera graxa é barato cara é o rolamento deixa eu pôr em um cantinho aqui pra ele não cair no chão e pegar na terra vamos pôr um rolamento aí agora cai no chão não rapaz para aí, vou brama sujar um pouquinho a perna não mas é melhor que cair no chão e pegar a terra ainda mais que eu já ponho esse tanto de graxa aqui não sei nem que marca que é esse trem aqui marca boa é marca nova viu galerinha mas ele fundiu não foi por farta de graxa não porque ele tava até a garganta de graxa aqui também fica quietinho aí rapaz e agora será que é assim mesmo? esse retentor? complicou hein complicou agora aqui também deixa eu pegar um martelinho ali pequeno falando isso o seu martelinho vai desaparecer tudo de novo né aí ó xeré bebel tá bonzinho de novo trem novo com graxinha nova é outra conversa deixa eu achar um canto aqui pra colocar esse bico dessa engraxadeira pra ele não ficar no chão senão ele já enche de terra também aí já complica de novo aí ficou eita legal então agora nós já temos uns parafusos aí ó para um pouquinho aí Juan aí galera eu vou apanhar só dois parafusos aqui pra vocês verem como é que eles entram na pressão aqui ó na pancada aí eu vou parar porque senão vai ficar o vídeo muito grande ó como é que eles entram na pressão ó aí ele ainda tem a garrinha aqui ó na hora de apertar ele não rodar só que o toco não vai dar vou ter que achar uma outra peça aí ó só falta só mais cinco só esse aqui dá pra apanhar ainda não é só andar não viu galerinha dá gás também tá e cada vez que você vai com o caminhão lá numa outra peça você volta com o buraco do bolso lá no carcanhar não é pra cair não rapaz e aí não é pra cair não é pra cair assassino Vamos lá. Ave Maria do Céu, cansa, hein? Agora eu vou põe ele ali, vou põe ele ali, para nós encher o cubo de mais graxa. Eita, será que eu vou ter que tirar esse enrolamento? Para poder bater ele lá, era só o que faltava. Para um pouquinho aí, Juan. E aí galera, aqui ó, ó, o importante aqui é sempre deixar um joguinho, tá? Coisinha pouco, ó. Aqui na mão quase que tem que forçar bem, para poder dar um joguinho, ó. Ó a porca, ó. A porca encostada na mão, vocês dão uma apertada bem boa. Depois vocês vai afrouxando, porque daí o rolamento acaba de dar mais uma chegadinha. Aí sim está feito o serviço. Agora eu vou bater a travinha aqui, ó. E põe a tampa e está pronto, e montar a campanha e pontar o pneu. Aí eu já não vou filmar mais, porque o que eu queria mostrar para vocês era montando esse rolamento. Aqui já está tudo novinho, tudo bem engraxado. E nós está se pirulitando. Beleza? Estou indo nessa. Valeu! Tchau, tchau.